Música No clima desse de Manaus que não resiste a tomar aquele caldo de cana para se refrescar. Com certeza, acho que é o melhor né? Basta ir nas feiras e mercados da capital e lá estão as famosas bancas vendendo o suco acompanhado de um pastel. Mas será que esse alimento é manuseado corretamente nesses locais? A maioria pode até saber do risco que corre ao ingerir a bebida comercializada pelas ruas da cidade. Mas não tem ideia que por trás de um suco aparentemente saboroso, podem adquirir problemas intestinais e até doenças neurológicas causadas por parasitas. Há cinco meses, esta estudante finalista em biomedicina, teve a ideia de estudar a fundo sobre o assunto para o trabalho de conclusão do curso. Ao longo de duas semanas, coletou 15 amostras do caldo de cana em três feiras da zona sul de Manaus e constatou alto índice de infestação em todas as poções analisadas. Foram encontradas diversas formas parasitárias, mas entre os mais comuns, no caso, foi a ameba e os mais graves, que seria a presença do amarelão, verme do amarelão e a solitária. Desde uma simples diarreia, desarranjo intestinal, como a sérios problemas, que é o caso da solitária, que pode levar a causar convulsões devido ao parasita ir parar no cérebro, causando neurocircocicose, que pode levar a convulsões ou a morte. Dona Cleia tem essa preocupação. Eu me preocupo, até que eu tenho cuidado, para que eu não pegue essas doenças, não contraia essas doenças. Quem tem a atribuição de promover e fiscalizar a boa prática da manipulação de alimentos nos estabelecimentos da capital é a Visa Manaus. Eles alertam para o risco da DTA, doença transmitida por alimentos, e atendem ao chamado de denúncias. Dependendo da demanda, a equipe vai ao local, geralmente alguém que fiscaliza a área de alimentos. Nós verificamos a estrutura física do local, as condições de armazenamento dos alimentos, as condições de manipulação desses alimentos, a parte de higiene do ambiente, do funcionário, da pessoa que está manipulando o alimento, dos equipamentos, do produto final, do armazenamento. Então, a gente vê todas as etapas em que são feitas a manipulação de alimentos. Então, dependendo da gravidade da situação, a gente toma uma medida mais enérgica, como o fechamento. Darlan vende caldo de cana há quatro anos. Ele diz que equipou a máquina em aço inox para evitar riscos de contaminação. A gente invita o possível, porque muitas das vezes o cara não limpa o alimento dele, não rapa a cana, do jeito que vem da roça, aí causa esse problema, entendeu? Aí queima o nosso mercado e tudo, isso acontece, muitas das vezes. Por isso que a gente trabalha dessa forma, invita o possível, para não causar esse problema no nosso material. E essa preocupação com a saúde humana é algo sério mesmo. Porque são perigos invisíveis, mas o consumidor deveria estar atento ao processo, ao local, processo higiênico do local. Se tem todo um dia armazenado, se é armazenado de forma correta, se ele está vendo que o alimento está apto para o consumo, porque até então teve que ter uma fiscalização pelos órgãos fiscalizadores para que pudesse ofertar, de fato, um alimento seguro, cumprindo as resoluções. É a primeira vez que esse tipo de pesquisa é realizado no Estado. Segundo o orientador da Jovem, o trabalho consiste em três etapas. Duas já foram concluídas. Ele ressalta ainda que a população pode sim consumir o produto, mas com cuidado e acompanhamento médico, caso sinta algum sintoma adverso. Na primeira etapa a gente fez uma análise qualitativa, está ou não está contaminado. A próxima etapa é fazer uma análise quantitativa, qual é o grau dessa contaminação. E a terceira etapa é fazer uma análise mais profunda, análise molecular, que será feita na Fiocruz, Minas. O importante é a população não ficar assustada, ela não precisa parar de tomar o caldo de cana, ela tem que observar as condições gênicas sanitárias e a recomendação é, uma vez por ano, faça o exame de fezes para ver se não tem nenhum parasito. E se o consumidor encontrar alguma irregularidade nas bancas de caldo de cana ou de qualquer outro alimento vendido por aí, pode fazer a denúncia direto para a Visa Manaus pelo telefone 0800-092-0123. Obrigado. 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 Obrigado.